Olá queridos amigos, neste Salmo podemos ver Davi nos dando um grande exemplo para sermos constantes com Deus, pois ao darmos importância ao fato de Ele nos abençoar e louvarmos ao Senhor em todos os momentos, reforçamos a nossa confiança, a nossa fé em Deus. Por outro lado, Davi descreve algumas de suas próprias experiências, bem como também podemos vê-los dando conselhos sobre as vantagens de confiar no Senhor e finalmente o vemos admoestando e chamando a atenção, chamando a nossa reflexão. No verso 3 podemos ver a importância de engrandecer e de exaltar o nome do Senhor e como resultado desse ato podemos receber a proteção divina, pois Deus estará pronto para nos ouvir e nos ajudar em todas as nossas necessidades e precisamos, portanto, confiar, clamar e Ele nos ajudará em resposta ao nosso pedido. Neste capítulo encontramos algo muito especial. O verso 8 diz assim, Bem-aventurado é que nele se refugia. A confiança, amigos, é algo muito importante e talvez muitos de nós não a tenhamos, embora digamos que confiamos em Deus, mas o triste é que não fazemos assim, pois no meio da aflição procuramos primeiro a ajuda de um outro ser humano e quando tudo falha, damos a Deus a última opção. Isso não é confiar em Deus, pois não o colocamos em primeiro lugar. Um dos conselhos que Davi dá sobre temer ao Senhor é refrear a língua do mal e os lábios de falar em palavras enganosas. Se há algo nesta vida que precisamos educar, é a nossa língua, porque tanto podemos usá-la para abençoar as pessoas como para ferir ou destruir. Por isso, no verso seguinte, ele nos diz que é necessário afastar-se do mal, fazer o bem e seguir o que nos leva a fazer o bem. Por outro lado, é necessário mencionar que estamos todos sob o controle de Deus e não há nada que possamos fazer secretamente. Há algo muito especial para todos os obedientes e justos. Os ouvidos do Senhor estão atentos a todos os clamores, como lemos nos versos 15 a 17. Queridos amigos, saibam que nesta vida só existem dois caminhos, o caminho que leva à vida eterna e o caminho que leva à morte eterna. Neste momento, você pode tomar uma decisão muito importante, buscar o caminho da vida, porque Deus cuidará de você, o protegerá e lhe dará sua bênção. Mas há também outro caminho, que leva à destruição, sofrimento, fracasso, dor e finalmente à morte eterna. Hoje pode ser o grande dia e você pode fazer a melhor escolha, ficar ao lado de Deus. De que lado você vai escolher estar? Eu desejo que você escolha ficar do lado de Deus. Ótimo dia para você. Receba as bênçãos do Pai Celestial, você e a sua família. Amém.